Membros da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes já estão visitando os comércios de patrocínio com o objetivo de estar orientando os proprietários quanto à necessidade e a cobrança que será feita sobre o alvará de funcionamento estendido que deverá ser pedido junto ao protocolo da Prefeitura Municipal de Patrocínio. Segundo o secretário de Segurança Alcides Dornelas dos Santos, a resistência que existia quando foi baixado esse decreto sete anos atrás está sendo quebrada. No que diz respeito ao comércio que trabalha com a venda e o consumo de bebida alcoólica, esse comércio pode funcionar de domingo a sábado, ou seja, de domingo a domingo, lógico evidente, das seis da manhã até vinte e três horas com o alvará normal. A partir das vinte e três horas está proibido de trabalhar? Não, pelo contrário. Qualquer estabelecimento comercial que trabalha com a venda e o consumo de bebida alcoólica, seja o bar, o restaurante, a pissaria, a lanchonete, qualquer comércio trabalha com venda e o consumo de bebida alcoólica, pode continuar trabalhando até vinte e quatro horas, se for interesse do proprietário ou do empresário, desde que protocola um pedido de alvará especial na secretaria, na prefeitura, perdão. Se protocola o pedido, tem uma comissão que irá analisar a necessidade e a importância desse comércio funcionar depois das vinte e quatro horas. Quais são os critérios? E a comissão vai analisar. Esse estabelecimento que está solicitando alvará para funcionar depois das vinte e três horas, está numa área de risco ou não, esse estabelecimento é de interesse público que esse estabelecimento possa funcionar depois das vinte e três horas, a comissão vai analisar isso. Esse estabelecimento tem o mínimo necessário de segurança, tem um sistema de câmera, pelo menos, a comissão vai analisar tudo isso e vai dar o parecer, pelo fornecimento do alvará ou não. Ou seja, hoje a população e os comerciantes apoiam, a gente tem sentido isso, a associação comercial, inclusive, a imprensa de uma forma geral teve um papel e tem um papel fundamental mostrando que essa ação é importante para tudo, é importante para o comerciante, é importante para os clientes dele e é importante para a população de uma forma geral. Então, a aceitação, até porque houve uma certa resistência, já está sendo quebrada essa resistência, então, ou seja, sim, houve no início, houve há cinco, seis anos atrás, sete anos atrás, houve realmente uma resistência, talvez até por falta de conscientização e informação da importância dessa regulamentação. Hoje, não. A população tem bastante consciência, as mães, a população, a família, porque, graças a Deus, e tem tanta consciência disso, porque, para você ter uma noção, Renato, de 2010 para 2011, naquela época, o 46º Batalhão de Polícia Militar e Patrocínio fez uma pesquisa, não, fez um estudo científico e provou, naquela época, que o índice de discriminidade caiu em todo, em torno de 56% em média. É menos violência contra a mulher, é menos violência com a família, é menos acidente de moto, de carro, ou seja, às vezes, tem determinados comércios, a gente sabe que isso é uma minoria, que pode funcionar a 24 horas e que realmente vai trabalhar com 24 horas, até meio difícil, mas pode ter, ou seja, pode funcionar até mais tarde, meia-noite, uma hora da manhã, duas horas da manhã, desde que esteja regulamentado e, realmente, para atender o interesse público. Mas, infelizmente, nós sabemos que tem uma minoria de comércio, às vezes, comércio, entre aspas, que, às vezes, o próprio proprietário virou refém de coisas ilícitas. Então, nós queremos fazer com que a sociedade, de uma forma geral, e, principalmente, é importante fazer com que os comerciantes tenham mais segurança. Nós não queremos que o comerciante seja assaltado aleatoriamente e, acima de tudo, que os clientes também estejam aí sempre correndo risco. Isso vai resolver o problema 100%? Não. Mas isso aí, somando a outras ações que estão sendo implantadas, implementadas, vai fazer diferença, sim, e a conscientização vai aumentar. Pode ter certeza disso. Repórter Renato Oliveira, Difusora. Está ligado, está informado.